Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu quero voltar a falar de um assunto que eu gosto muito e que eu sei que você gosta muito também, que é a trajetória do rei Roberto Carlos, o maior de todos os artistas brasileiros do século XX e que no século XXI consegue manter também a sua postura. Quero falar especificamente sobre o livro do Nicolas Mariano, O Rei e Eu, que desvenda alguns dos maiores mistérios da vida de Roberto Carlos. Esse livro foi lançado em 1979 e eu falo já já sobre tudo que traz essa obra. Antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei e se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo, tá bom? Muito obrigado a você então. O livro O Rei e Eu foi escrito pelo Nicolas Mariano, José Mariano da Silva. Ele foi assessor do rei Roberto Carlos durante muitos anos. O livro foi escrito na década de 70, ao longo da década de 70. O autor, ele acompanhou o Roberto por cerca de 12 anos a partir do início da carreira do rei, tá? Lá nos anos 60, no comecinho dos anos 60, desde então ele vinha acompanhando essa trajetória do Roberto Carlos. E conta que nos primeiros discos de Roberto, ele mandava cartinhas para as rádios, simulando ouvintes para conseguir veicular as músicas do cantor. Mais ou menos como aquela coisa lá dos dois filhos de Francisco, em que o pai de Zezé de Camargo e Luciano ligava para as rádios, comprava fichas telefônicas para entregar aos seus colegas da Constituição Civil, a fim de que eles ligassem para as rádios pedindo músicas de Zezé de Camargo e Luciano. Então, o Nicolas Mariano fazia isso no começo dos anos 60 com as cartinhas que ele enviava para as rádios. Inúmeras cartinhas, ele conta no livro que tentava mudar a letra, mas que em algum momento já chegou a mais nem fazer isso, já mandava direto as cartas, algumas datilografadas. Chegou a reunir um fã-clube para exatamente organizar essas cartas pedindo as músicas do Roberto Carlos, e com isso garantia que ele tivesse uma audiência maior às suas composições. Ele também teria fabricado votos numa urna carioca para uma rádio lá do Rio de Janeiro que escolheu o rei e a rainha da juventude, que no caso foram exatamente Roberto Carlos e a Wanderleia. E é daí que vem o título do Roberto Carlos de rei da juventude. Ele passou, depois de prestar esses serviços todos ao Roberto Carlos, a residir na casa do Roberto junto com a família dele. Ele dormia no sofá na sala e era um assistente muito jovem, porque nessa época ele só tinha 16 anos de idade. Nesse período, ele começou a desconfiar do mistério em torno de Roberto Carlos, que era protegido pela família, nunca era visto de bermuda, toda vez que ia se trocar era como se uma redoma se fechasse em torno dele, uma cortina de ferro era impenetrável. Ninguém podia entrar no quarto, ninguém podia suplantar aquele espaço que ele colocava como delimitado quando ele ia se trocar, quando ficava na intimidade. Quer dizer, somente para os mais íntimos, para a mãe, o pai, os irmãos. A tia Amélia, que ele tem até a música para ela, de Niterói, passou a residir nesse período com a família do Roberto lá no Rio de Janeiro. O primeiro grande segredo de Roberto Carlos naquele período, claro, foi o problema da sua perna, o acidente com a sua perna que aconteceu quando ele ainda era uma criança, nos anos 40. Mas o que ele também não gostava absolutamente de que fosse tratado e que foi desvendado pelo livro do Nicolas Mariano era exatamente a questão de que naquele período, no começo dos anos 60 e avançando por toda a década, ele era funcionário do Ministério da Agricultura. Ele recebia como escriturário do Ministério da Agricultura sem trabalhar. O interessante é que ele passava na repartição apenas ao final de cada mês para receber os seus proventos, os seus salários. E muito raramente ele comparecia ao expediente da tarde, que era entre 12 e às 17 horas. Mais adiante, ele chegou a atribuir uma procuração para o Nicolas Mariano, que é o autor desse livro, José Mariano da Silva Filho, O Rei e Eu. Ele passou a atribuir uma procuração para o Nicolas Mariano, e recebeu o pagamento dele lá no Ministério da Agricultura. Posteriormente, ele foi transferido para a rádio do MEC, que é a rádio do Ministério da Educação e Cultura, onde foi lotado ali, não como escriturário, mas como programador musical. Bom, naquele período, o Roberto tocava em círculos, inauguração de supermercados, festas de casamento, batizado, aniversário. Tudo que aparecesse, ele estava presente. Era o momento inicial da carreira, precisava realmente se tornar conhecido. Num circo, houve um episódio, inclusive contado lá no livro, que o som danificou, o Roberto não pôde cantar e quase foi linchado pelos espectadores. As pessoas que tinham pago o ingresso, estavam ali, queriam assistir ao espetáculo e não houve espetáculo. Então, foi socorrido pela polícia, o Roberto Carlos, nesse momento, daquela multidão, aquela turba ensandecida que avançou sobre ele, que avançou sobre o picadeiro do circo, tentando linchar o Roberto Carlos, porque não tinha som. Ora, o que é que ele podia fazer? O Nicolas Mariano, que é esse rapaz, esse autor do livro, ele resolveu contar sua trajetória com o Roberto Carlos num livro datado de 1979. Esse livro chama-se O Rei e Eu, e foi publicado pela editora Arte Planck. É exatamente toda essa trajetória dele com o Rei, contando toda a sua história. Na época do lançamento do livro, em 1979, o Roberto tinha muito poder e conseguiu, de imediato, impedir a circulação desse livro com a decisão de censura judicial, em que 70 mil exemplares foram confiscados e incinerados. Estou falando de 70 mil exemplares. É bem mais do que no episódio do Roberto Carlos em Detalhes, que é o livro do Paulo César de Araújo, em que 10 mil livros foram queimados, foram apreendidos e queimados. O dono da editora Arte Planck, que era o primeiro livro que essa editora estava lançando, que era o Roberto Pinheiro Goldkorn, ele disse que a editora faliu completamente naquele momento, deixou de existir, não teve mais possibilidade nenhuma, porque faliu. Ele investiu todas as suas economias, todo o seu dinheiro naquele projeto. E como houve essa ação do Alberto Carlos, impedindo a publicação, a circulação, aliás, a publicação já havia sido feita, impedindo a circulação. O Nicolas Mariano foi condenado, por conta desse livro, a um ano e meio de prisão e terminou na miséria absoluta. Não conseguia ser recebido nem pelos amigos do Roberto Carlos, nem pelos outros artistas com quem ele havia convivido, radialistas, apresentadores, ninguém queria. Ele se tornou um párea dentro da sociedade brasileira, da sociedade artístico-musical. E é porque o Nicolas Mariano foi conhecido como mordomo, lançou até um disco com as bênçãos do rei Roberto Carlos. Agora, o que mais incomodou o Roberto no livro, O Rei e Eu, foi exatamente o episódio do acidente, que inclusive o Nicolas Mariano conta erroneamente lá no livro. Não sei o que é que tem mais de erros nesse livro. Mas esse episódio do acidente, ele disse que o Roberto Carlos foi socorrido para Niterói. Na verdade, ele foi socorrido na própria cidade de Cachoeiro, do Itapemirim, ele conta isso naquela música O Divã, com muito sofrimento. O rei não queria absolutamente ser visto como um deficiente físico, porque era o rei da juventude. Então, esse episódio do acidente incomodava demais o Roberto Carlos no livro O Rei e Eu. Ele já havia entrado, não foi a primeira vez que isso foi tratado, ele já havia entrado com uma ação judicial contra o jornal Notícias Populares, para impedir que fosse publicado qualquer fato sobre esse episódio traumático na sua vida. O segundo ponto, que a gente pode reputar como incômodo para o rei, foi a morte do Roberto de Oliveira, que era um grande amigo do Roberto Carlos, num acidente de carro. O carro era dirigido pelo próprio Roberto Carlos, na estrada entre Paraíba do Sul e três rios no interior do Rio de Janeiro, eles tinham ido marcar um show num circo lá em Paraíba do Sul. Na volta, houve esse acidente. O Roberto estava dirigindo em alta velocidade, de acordo com o relato feito pelo livro lá do Nicolas Mariano e numa curva houve a tragédia. Ele ficou ferido na garganta, o rei, e foi um corte profundo que por pouco não lhe atinge a carótida. Esse episódio lamentável tirou a vida do Roberto de Oliveira e por pouco também não tira a vida do Roberto Carlos. E o terceiro ponto, finalmente, no livro que mais incomodou o Roberto Carlos foi o fato de que o Nicolas Mariano revela que o rei teria virado as costas para os seus amigos da Jovem Guarda, criando o seu próprio programa com o Chico Anísio na mesma TV Record, O Rei e Eu, às oito horas da noite, toda segunda-feira. Isso esvaziou a Jovem Guarda. Ou a Jovem Guarda já estava se esvaziando e o Roberto sentiu isso, não é? Devido ao seu tino, à sua capacidade, ao seu tirocínio de percepção, então percebeu esse esvaziamento e tratou de criar uma nova roupagem para a sua carreira, deixando de ser o rei da juventude para se transformar no rei da música brasileira. Ok? Então era isso que eu queria falar hoje sobre o livro do Nicolas Mariano, O Rei e Eu. E esse livro pode ser encontrado na internet, eu acredito que o preço está bem entre 300 reais, eu já vi exemplares de até 5 mil reais, eu tenho o meu exemplar, li o livro todo e reli algumas vezes, como eu disse para vocês, é um tema que eu gosto muito, sou inclusive um admirador do Roberto Carlos e claro, a gente conta toda a sua história, não apenas aquilo que é de melhor grado ou que mais agrade o próprio rei, mas aquela que é o fato verdadeiro sobre a sua existência, tá bom? Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.